''Quê tchau?'' ''Quê tchau?'' ''Tomar o que você recebeu? Muito doente do negócio ''Tomar o que você recebeu'' ''Dê a calma'' ''Quê tchau?'' ''O tá já 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 já!'' Barra é deliberada. De esta tudo te façando, Haim? Kye? Barra, Chicos na mesa? Barra é suckeda? Barra éafa, você está de fora. Ok, você não usaremos но o que eu afinoiser你是 ab сер? é bom aqui é bom que é que a colhe de lhe que o bem com ele tem que o que ele é que ele é que ele não que ele não que ele não ele não ele não ele não ele não ele não Não vai lá no povo, não vai lá no povo. Você vai lá no povo, você vai lá no povo. Diga, você vai lá no povo? Ei, pisoque, você vai lá no povo, eu vou lá no povo. Não se esqueça de se ver. Que? Dão. Deixa eu ver o que você faz. Você vai. Aso, 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 aso. Aso, aso, aso. Aso, aso. Aso. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não.